Vamos agora falar sobre a Wellness da New York Pro. Ai, 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 vamos começar, vai. Categoria Wellness da New York Pro. Bom, vamos fazer uma síntese aqui. Itinho, o que a categoria Wellness pede de acordo com a NPC? Você fez aí um print aí da NPC News Online, correto? Correto, mandei até para o Maurício aí. Então, lê para mim aí, Mauricião, por favor. Vamos lá. Perguntas frequentes. Nível de condicionamento. Estamos procurando um condicionamento quase no mesmo nível dos atletas de biquíni. Mas os atletas terão um pouco mais de músculos. Queremos ver um pouco de gordura corporal com ligeira separação, mas sem estrelas. O que isso quer dizer? Na minha opinião, que a NPC quer, na categoria Wellness, feminilidade, leveza, sem agressividade no físico. Então, um rosto feminino, músculos não agressivos, vascularização controlada. Um pouco de gordura. Um pouquinho de gordura para evitar o estriamento. Ou seja, ela não pode ser uma figury, uma woman's. Ela precisa estar mais para o condicionamento da biquíni do que para o condicionamento de uma categoria mais hard. Correto? Uma coisa que eu queria deixar bem claro para a galera, esse termo, as sem estrias, são as estriações do músculo, não a estria que ele propõe na de pé. Fibra. Isso, é para não estar fibrada. Então, uma regra da categoria é justamente isso, aquela suavidade feminina. Então, eu já venho falando há algum tempo sobre essas questões, que às vezes os caras escolhem uma fibrada, aí depois eles escolhem uma que está dentro do padrão. E eu acho que deveria seguir o padrão. Erros gravíssimos. O maior erro de todos não foi nem a derrota da Angela. Vamos continuar lendo aqui, Maurício. Juliano, quero ler aqui. Abdomens definidos como a figury ou menos definidos como a biquíni? Como estão as atletas de biquíni? Shoulders, ombros. Arredondado e tampado como a figury, eu físico feminino ou menos pronunciado como a biquíni? Um pouco mais desenvolvido que a biquíni, um pouco menos que a figury, mas não tão esgulo e sem estrias. Não tão esguio. Esguio e sem estrias. Sem estrias. Sem estriamento, né? Vamos falar estriamento. Não pode fibrar. Não é como o woman's physique. Não é como o woman's physique. Legal? Quantas definições dos queds? Você só tem esse print? Só tem essa parte. Vê se tá aí. Mas você tem que fazer uma do mais aí. No site da NPC News Online. Isso. Coloca a Hullis, o Elnes Pro. Eu quero ler aqui, sabe por quê? Pra galera entender que não somos nós quem estamos falando. Porque toda vez que a gente defende um atleta aqui, um atleta brasileiro, aí falam, vocês estão falando porque ele é um atleta da Maxx, ou porque ela é um atleta da Maxx. Poxa, gente. Quanto a isso, Renato. Então, eu vou ser julgado pela Maxx Titânio ter o maior grupo de atletas de elite do Brasil. E deixar... Existem atletas no time da Maxx que representam o planeta. Que treinam... Competem no planeta e representam o Brasil. Então, eu não tô aqui defendendo a Angela, atleta da Maxx Titânio. Eu tô defendendo a Angela Borges, atleta brasileira. Ela não é da Maxx. A patrocinadora dela é a Maxx. Ela é brasileira. Ela é do Brasil. Definição de queds, que são as pernas. Os quadríceps devem apresentar uma aparência atlética, com ligeira separação, mas sem estrias. Não tão magro e definido como a figure e física feminina. Desenvolvimento de glúteos. Tá aí, um ponto forte. Glúteos redondos, completos, com ligeira separação entre os isquitibiais e a área de glúteos, mas sem estrias, como o que decorre na divisão de biquíni. Os glúteos serão maiores do que as atuais concorrentes de biquíni. Eles não serão magros e definidos como a figure e o físico feminino. Esse físico feminino é bodybuilder, tá? É o Woman's Physique, né? É o Woman's Physique. É o Woman's, porque ela escreveu lá o Woman's. Olha lá, ele escreve o Woman's quando é o Woman's. Como tá em inglês o site, Renato, tá com a tradução automática do Google. Mas tem ali escrito Woman's, ó. Lá embaixo é escrito Woman's. Eu achei físico feminino, era fisiculturismo. Não, normalmente quando é fisiculturismo eles colocam bodybuilding. Bodybuilding, tá. É porque como eu vi ali escrito Woman's... Ah, não, é que tá traduzido o chulo automático pela página. Bom, não importa. O que ele quer dizer é que você não pode ser o nível hard. Não é verdade? Sim. Vamos lá. Coloca uma foto bem próxima dos ombros da vencedora. Vou pegar aqui. Aquela foto que a gente tem ali próximo dos ombros dela ali pra gente ter uma ideia. Essa aí, a Arichina, a que venceu. Eu vejo um rosto isento de gordura. Seco. O rosto dela tá cadavérico. Eu entendi ali na Wellness que a categoria pede até um pouco de gordura. E esse um pouco de gordura é principalmente pra preservar o rosto. É. Pra ter um rosto sadio. Concorda, Julião? Concordo. Essa e a Arichina, ela é famosa pela beleza, pela estética que ela possui. E ela não conseguiu apresentar isso nesse evento. O rosto dela não tá bonito. Então, se você olhar as fotos dela que estão trabalhadas, é óbvio que você vai ver uma mulher mais bonita. Mas aí é uma foto sem trabalho que deixa evidente o quanto que ela tava depletada, né? E sacrificada a nível de gordura pra mostrar um nível de condicionamento que não conduzia com o que era pedido na categoria de acordo com a regra. Olha a vascularização no abdômen dela. Estriações ali nos oblíquos. Nos oblíquos, no ombro. Olha o bíceps aqui, ó. Veias no abdômen. Veias no abdômen. O rosto totalmente cadavérico, ou seja, extremamente desidratado. Um físico muito marcado. E por que nós pegamos essa foto? Porque essa foto não tem tratamento. As fotos que geralmente apresentam, principalmente por ela, vai ter um tratamento estético. Normal. Mas essa foto é uma foto limpa. Que não foi feita por um fotógrafo. Foi feita por um fã ali que estava próximo. Pega uma foto da Ângela. Se possível, também sem tratamento, tá? Quer ver o vídeo da apresentação? Ótimo. O vídeo não tem tratamento. Vou colocar aqui o vídeo da apresentação que eu tenho. Só um segundo. Essa aí é a Aris. Ela melhorou. Ela teve um grau de evolução da outra competição com o abdominal mais controlado. Cintura mais fina. Ela estava com o abdômen muito dilatado, né? Sim. Mas olha como o quadríceps está fibrado. Até nessa posição... A marcação muito evidente nos quadríceps. A falta de glúteo, né? Ela tem um glúteo muito fraco. O glúteo máximo da Ângela é muito superior. Comparado com a Ângela, ela tem um glúteo muito fraco. Olha a separação do quadríceps dela. É o glúteo. Depois vocês vão ver o glúteo da Ângela. Quando você vê ela sozinha, é óbvio que é uma atleta profissional. Então, é uma atleta bonita, que fica estética. Mas aí a gente tem um comparativo, que aí você vê o tamanho da diferença e discrepância para o físico da Ângela. Aí ela já vai sair. A Ângela é próxima dela. Tá. A Ângela também melhorou muito o desfile dela, viu? Ela realmente profissionalizou demais a apresentação dela. Fiz com mais slim, né? Mais alongada. Mais alongada. Mais alongada. Ó, o nível de condicionamento que a categoria pede e o principal, o glúteo. Glúteo e cintura, né? Ela conseguiu trazer uma cintura ainda mais apertada e um glúteo muito grande. Exato. Ó, a quadríceps já não trinca tanto quanto dela. É. Ó, não tá trincando. Isso. Suave. E a gente tá colocando o que a categoria pede, tá, pessoal? Não somos nós. Olha o tamanho do glúteo da Ângela perto da Iarichina. Que é o wellness que manda, é glúteo, né? É. É muito glúteo. Aí você vê a diferença. Eu vejo uma Iarichina mais desidratada e uma Ângela mais viçosa. Olha o rosto. Olha o rosto da Ângela. Olha a diferença. Verdade, Juliano. O rosto da Ângela, as maçãs do rosto preservadas. Reservadas. Quando ela sorriu, você vê que não tem aquele aspecto seco. Não veio pro dry, né? Exato. Com uma cintura muito controlada. Mais controlada do que o da Iarichina. Muito. Tá aí o top 4. Você me conhece se eu estiver falando besteira. Juliana Pups ficaria em terceiro colocado. Com certeza absoluta. Juliana Pups, que é uma... Foi a atleta revelação do ano passado. A nossa atleta amadora seria a top 3 desse profissional. Que estreou nos palcos no ano passado. E tem uma competição. Duas. Duas. Duas competições. Mas se eu conto este Campinas, mas se eu conto este Rio de Janeiro. Na terceira ela pode ir pro Olímpio. Juliana Pups ficava em terceiro colocado. Ficava. Não adianta. E assim, a top 3 é onde a maior decepção minha com relação à arbitragem foi a top 3. Top 3 foi quem? Essa morena. Meu, mas ela é muito musculosa. A morena, pra mim ela lembra a Cindy. A Cindy é a campeã da figure. Ela lembra a Cindy mesmo. Sidney Gillan. Coloca ela aí. Ela até de rosto. E aí você vê que é uma migração. Ela provavelmente era uma figure. E erroneamente, os atletas, os árbitros americanos, como tem uma tendência. Olha os glúteos. Olha a diferença. Olha o peitoral desenvolvido. Olha esse ombro, cara. Não tem nada a ver com a categoria. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Um padrão de definição baixo pra parte posterior. Aí quando você compara com o da Erichina, cadê, cara? A outra ali numa ponta tá com o glúteo melhor que o dela. Verdade. Nessa pose aí, ó. Tem um pouco mais de massa aí no lugar certo. E a moça ficou em terceiro quase nada de glúteo. Não, nada, cara. Nada. Nem separação, entendeu? Nossa. Com as pernas muito abertas. Não tá bem posicionada. Olha como ela tá mais aberta do que as outras. Ela tá forçando uma lordose que se fosse aqui no Brasil, provavelmente o árbitro não iria qualificá-la bem. Porque ela tá exagerando na pose pra poder tentar mostrar algo que ela não possui. Que é a separação posterior. A gente tá falando de evento profissional com árbitros que tem muito mais experiência do que a gente. Porém, nessa categoria, me desculpe, a experiência deles é muito inferior à nossa. Muito. Não sabe julgar. Não sabe. Então... Na minha opinião... O New York é sempre polêmico. Lembra do Eduardo Correia? Isso. O New York já é tradicionalmente polêmico, né? E aí, o que que acontece? Você inclui uma categoria que é nova no mundo inteiro, que aqui no Brasil a gente sabe a regra de cor, mas que lá fora é muito novo. Então, assim, homens americanos, eles ainda têm tendência a gostar de um físico muito mais atlético do que nós brasileiros com relação à mulher. Então, eles sempre serão tendenciosos em gostarem de um tronco muito mais poderoso do que o que a categoria pede. E é o que eu vejo aí. E é o que eu vejo aí. Eu vejo uma Iarichina com nível de condicionamento, óleo serrátil muito marcado, que é o que a categoria não pede, com o rosto depletado. As poses ainda não são bacanas e a desculpa que eles deram é exatamente essa. A Iarichina ganhou, porque tinha um tom a mais de definição, um oblíquo mais definido. Mas a NPC pediu um pouco de água e gordura. E uma panturrilha maior. Só a panturrilha? Só a panturrilha. Mas se panturrilha ganhar campeonato, lascou. Porque olha a glúteo, olha a linha de cintura, olha a cintura. Olha a separação de lado, entre perna e femoral, evidência, entendeu? Então, assim, ela tem muito mais detalhes que a categoria pede do que a Iarichina. A Iarichina chegou agora, ela era uma atleta que era biquíni. Então, ela adaptou o físico dela para o wellness, por quê? Porque na biquíni ela não conseguia boas colocações, porque ela era extremamente volumosa para a categoria. É um físico latino, né? Olha a carência de glúteo em relação a Angela. É, ela não tem um bom glúteo, nunca foi forte. Tanto é que a Iarichina, quando ela faz fotos e vídeos, ela sempre coloca um shorts muito pequeno. Para mostrar a polpa da bunda e parecer maior. Para conseguir tentar enganar e parecer que tem um glúteo grande, mas não, é o contrário. Ela tem muita coxa. Ela tem muita coxa, femoral, posterior, panturrilha, agora glúteo é realmente o que falta no físico dela. É, Renato, é complicado, porque... Porque agora os atletas vão buscar esse condicionamento. Então, mas é exatamente aí, aí os atletas brasileiros vão para lá, para fora, e aí se pega um árbitro que está levando a regra, como tem que ser levado ao pé da letra, vai ser prejudicado. Agora a pergunta... Você causa uma confusão dessa forma. A pergunta, o que a Angela faz? Busca esse condicionamento? Porque se a Angela quiser, ela busca. Não, não. Não, mas... Julião, vamos entender. Ué, ela foi superada. Renato, sinceramente, a minha esperança é que o Tamer consiga salvar. Na minha opinião, o Terry e o Tamer são os dois árbitros mais preparados no planeta para arbitrar o Elvis. Eles que vão salvar o Elvis no Olimpia. Porque eles promovem eventos aqui no Brasil e eles foram, vamos dizer assim, um dos maiores entusiastas para conseguir convencer a NPC dos Estados Unidos a dar um espaço para o Elvis. Eles conquistaram esse espaço para a categoria. O problema é que o Tamer não é mais árbitro do Olimpia, porque agora ele é promotor do Olimpia. Quantos árbitros nós temos no Olimpia? Não, eu acho que ele tem que chamar a Sandy. Tyler. Chamar o Tyler e chamar o dono do evento do NPC, que é o Steve, para uma conversa franca e esclarecer realmente o que a categoria Wellness é necessária para se vencer. Porque a tendência do padrão americano é sempre buscar mais definição. Eles serão tendenciosos em buscar mais definição em mulheres com uma massa muscular mais evidente, com cortes mais profundos, com glúteo não tão desenvolvido. Que não é o forte da americana. Que não é o forte da americana, entendeu? Então um glúteo definido para ele já é o suficiente. A Yaris, para uma americana, já tem muita boa. Já tem, é ótimo o físico dela para os americanos. Ela é da Costa Rica, né? Ela é da Costa Riquenha. Porto Riquenha, Porto Riquenha. Ela já é um, vamos dizer assim, um ponto difícil de um americano buscar. Não, já é praticamente impossível. O físico latino é muito vantajoso para a categoria. O da Ângela é surreal. Sim, é surreal. É um glúteo que eles olham e falam, what the fuck? Jamais vamos ficar assim. Não tem como. Não existe uma, se você pegar... A americana que eu vi que tem mais glúteo que está nessa competição, chama Sunny Andrews. Mas ela não tem um glúteo bonito. O glúteo dela é batido e caído. Ferrou. Mas ela é que tem mais glúteo das americanas. Ela faz umas fotos magníficas no Instagram, mas é tudo cheio de efeito. Aí na competição você vê que não é nada daquilo. Ainda falta muito. Mas a americana que eu vi que tem mais glúteo de todas. Ainda mais quando puxa o condicionamento. Aí fica flat. Exato. É o que acontece com ela. Entra com a bundinha caída. É, porque perde... Mesmo assim ela fica em quinto. E fica em quinto. Ô Renato. Mas aí a minha preocupação é... Eu sinto. Por mais que o Tamer, o Tarek, faça aí de repente uma reunião com os árbitros, como fica o feedback para as atletas? As atletas olham e falam assim, meu Deus, busco a Ângela ou busco a Iarichina? Isso me dá muito medo. Isso me dá muito medo. E o árbitro falou para a Ângela. Porque nós temos ali... Não muda de nada. É. Porque nós temos um detalhe. Nós temos a Iarichina ali batendo forte, porque ela é campeã do New York. Sim. Nós temos a Ângela, que é a atleta, somando federações, que mais ganhou eventos da Wellness no planeta. Sim. E nós temos a Franciele Matos. Que venceu a Ângela aqui no Brasil com um físico incrível. Sim. Todas elas devem estar preocupadas. A Fran olhou a Iarichina e falou assim, e aí, agora o que eu faço, meu Deus do céu? Aí a Fran olhou e falou assim, pô, eu não tenho essa definição. É. E de repente a Iarichina está feliz. E eles falaram assim, ganhei o New York Pro? Eu sou a próxima. Eu sou a próxima. Superei a Ângela. Superei a Ângela. Se ela era campeã, eu serei agora. Eu não ganhei da Ângela em Pittsburgh, porque eu não trouxe esse condicionamento. Agora eu trouxe. O que ela vai... É na cabeça dela, eu não vou mudar. É isso. Ficou confuso? E outra. As outras meninas, ela pode querer levar esse mesmo shape. E as outras meninas falarem, não, eu vou buscar a Iarichina. Aí chega, vem alguém assim, do nada, digamos, e que por conta de um erro de arbitragem, a outra que talvez não ganharia dessas meninas, vai vencer. Porque elas vão buscar o condicionamento. E se chegar no Olimpia, eles buscarem realmente o padrão, talvez elas sejam desfavorecidas por seguir a arbitragem. Ou pior, de repente, todos olham a Iarichina e falam assim, bom, Iarichina superou a Ângela, venceu o New York Pro, vou focar nesse físico. E todas elas chegam nesse físico e a Ângela não acredita nesse físico. Mantenha o físico dela, ela vai perder. Sabe por quê? Se tiver 10 atletas com nível de condicionamento da Iarichina e só a Ângela, isso é fisiculturismo, a gente sabe disso. A tendência é buscar isso. Por mais que ela esteja linda. Tira de lado. Você tem 10 iguais e uma diferente, essa diferente não vai ganhar. E aí me tira, né? Porque, assim, a gente tem uma prévia. Nós temos hoje aqui no Brasil três atletas que são excepcionais. Que estão na frente das outras. Ângela, Franciele e Suzana. Que pra mim são as três melhores wellness do planeta. São. Todo respeito à Iarichina. As outras, mas as três são... Mas se colocar a Fran do lado da Iarichina... É, que é a final que a gente teve aqui no Brasil. Aquela é a final do Olímpia. Aquela pra mim é a final do Olímpia. Mas o que tá acontecendo me traz muito medo e receio sobre o que pode acontecer com o futuro, não só da Ângela, de todas as atletas brasileiras que ingressarem nesse Olímpia. Justamente pela confusão e falta de critério que a arbitragem ainda possui hoje. É uma categoria nova, mas a gente necessita que os árbitros estejam altamente preparados pra não ocorrer esse tipo de erro. Ainda mais tratando do maior evento do mundo. Ô Renato, nós temos 8.500 pessoas online. 3.400 votaram. 81% Ângela, 19% Iarichina. Legal. Muito bom. Julião, Ângela, Suzana, Franciele Matos e Iarichina. E se dá Iarichina no Mr. Olímpia, significa que esse é o padrão. É o que vão ter que buscar. Então tem que mudar toda a regra que tá lá na NPC. Exato. Tem que apagar aquilo e fazer de novo. Alta definição, mínimo de percentual de gordura, mínimo de água, estriamento. Tem que mudar logo. Pra que os atletas... Aquele trabalho que tá ali na NPC não é pra gente, é pro atleta. Mas aí... Aquilo é um documento pro atleta seguir. E sabe qual é o perigo? Vira figure. Vira figure e começa a perder a feminilidade. As mulheres começam a abusar de hormônio. Esse é um grande problema dessa categoria. Tem muita mulher que se prepara como bodybuilding, usa esteroides que homens usam. Então assim... Inclusive aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é o que mais tem. Então mulherada que trabalha com trembolona, hemogenin, durateston, pelo amor de Deus. Esse é um esteroide que é só pra ser usado por homens. Julião, antes fosse hemogenin, que o hemogenin ainda é tranquilo. O problema é trembolona e testosterona. Meu Deus do céu, cara. A gente já pegou o protocolo de wellness com deposteron. Deposteron. Meu Deus, cara. São coisas assim que mulher não deve usar, gente. Não deve. Se a mulher quer ficar feminina, por favor, não use esse tipo de droga.